Olha pessoal, sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Já de início quero pedir com muita gentileza pra vocês o seu like, é só dar um clique nesse gostei como está aparecendo na sua tela. Caso seja novo também, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Feito isso, bora pra notícia. O ator Davi Melo morreu na madrugada de hoje, aos 43 anos, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dele ao portal UOL. Davi, que era filho do humorista Canarinho, que morreu em 2014, estava hospitalizado desde a última quinta-feira, dia 25, quando passou mal e procurou o Hospital Municipal de Brás Cubas, onde realizou o teste para a Covid-19. Ele permaneceu em observação por cinco dias no hospital. Davi precisou ser transferido no sábado, dia 27, para a UTI do Hospital Estadual Dr. Arnaldo Pesut, onde apresentou piora. De acordo com a assessoria, o ator conversou na tarde de ontem com o amigo Tiago Batalha e não apresentava dificuldades para se comunicar. O ator também não foi entubado logo após a transferência. Davi Melo iniciou a carreira em 2001, quando participou de uma minissérie chamada A Árvore do Encanto, da TV Mogi. Ele também participou do elenco de apoio dos programas A Praça é Nossa e A Turma do Gueto. A Árvore do Encanto